Olá, bem-vindo a um vídeo muito especial do Houses e Relax Hoje viemos agradecer especialmente a cada um de vocês pela marca de 200 mil inscritos aqui no canal Nossa família está crescendo e com isso muitas novidades chegando também É uma honra poder produzir conteúdos para vocês e sempre ter suas participações e comentários Tenham a certeza de que toda a nossa curadoria é feita com muito amor e carinho E para começarmos uma nova etapa criamos uma área de membros para que você participe apoiando e tendo acesso aos conteúdos especiais e exclusivos que estamos preparando Muitos vídeos e novidades ainda virão e junto com eles desejo que surjam boas ideias e inspirações para sua casa e decoração De coração Muito obrigada mesmo a todos os inscritos e os parceiros do nosso canal Te espero no próximo vídeo e no grupo de membros Até mais! Tchau! 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 Tchau!